Música Sete homens fugiram do regime semiaberto do presídio estadual de Kamakuan, na madrugada deste sábado, 26 de agosto. Conforme informações, eles teriam pulado um muro que dá acesso ao bairro Bom Sucesso e Fugido a Pé. Dois fugitivos são de Tapes, Lindomar Silva Cunha e Roger Guedes Peixoto, vulgo Cebola. A fuga só foi constatada pelos agentes penitenciários que estavam de plantão ao realizarem a contagem dos presos. Os outros fugitivos são Bruno Santos da Silva de São Lourenço do Sul, César de Oliveira Hein de Dom Feliciano, Juliano Fonseca Corvelo, Marcelo Ramos Laguna e Maurício Costa Fonseca de Kamakuan. O tapense Lindomar Silva Cunha, também conhecido como Alemão Toco, foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato do jovem André Alves, integrante de uma escola de samba de Tapes morto a facadas no ano de 2012. Em caso de informações sobre o paradeiro dos fugitivos, entre o contato com a Brigada Militar pelo telefone 998729795, o qual a Polícia Civil pelo número de emergência 197. Legenda por Sônia Ruberti